E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como cancelar o seu plano da TIM. No caso, eu tenho um TIM Controle, tá? Então, basicamente, você vai precisar deste aplicativo aqui, que é o Meu TIM, onde a gente consegue gerenciar quanto você ainda tem de internet, etc., e quanto você utilizou, tá? Então, você vai entrar, vai logar com o seu número de telefone e senha, tá? Ele vai te dar aí a interface da barra de ferramentas, né, com a loja, suas contas e as informações de utilização, tá? Você vai clicar aqui nos três pontinhos na lateral e nós vamos acessar o chat, tá? Ok. Ok, agora eu vou jogar aqui, ó, cancelar plano. Ok, vamos guardar um pouquinho e responder, né? O meu plano. Ok, ele vai te passar informações aqui do seu plano, né? E que você é importante pra TIM, etc., né? Não quero uma proposta exclusiva. Ó. Ok, sim. Aí ele vai passar a gente pra uma equipe especializada no cancelamento, né? Ok, aí ele vai, basicamente, te dar um consultor aqui, ó. Eu vou informar novamente, cancelamento do plano. 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 Enviar. E você vai conversar com a pessoa. Ok. Ele quer saber o motivo. Aí ele me transferiu novamente, tá? Aí eles me mandaram pra outro consultor e tem que falar tudo de novo, cancelamento do plano. Aí é um procedimento que não é tão rápido não, tá, galera? Enfim, o cancelamento, ele é realizado, tá, galera? Só que eles são um pouco persistentes. Então, a todo momento, eles vão querer que você se mantenha no plano. Você tem que falar que quer realizar o cancelamento de toda forma, tá? Que aí eles vão te mandar o protocolo e informar que foi cancelado com sucesso, tá? Então, é simples, mas demorado, tá? Então, quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.